Vai, neguinha, a foto com o prato na mão mesmo. Tira o bolo que você comeu. Tira o bolo. O que foi? Que que tá zoado de bolo? Eu comi com uma menina diferente dessa vez. Tô até com vergonha. Ela vai olhar assim, nossa, porque eu sei quanto que era, né? Aí a minha amiga fez o casamento dela agora. Porque minha amiga fez o casamento agora, eu apaixonei o bolo. Eu também não achei. Mas foi o que me deixou ruim da garganta. Porque foi bolo com sorvete mesmo. Esse mundo tem que ir pra gostoso. Vai e tupimos. Vai, tupimos. Faz nada, pô. Tô barato demais. E é linda mesmo. O pai não trai, chega aqui, ó. Aquela é estranha. Vai, que tá com a sua irmã. Seus irmãos. Ei, só o irmão aqui. Reunião dos irmãos. Daniel, por favor.